O Criat Shema, antes de dormir, nós lemos um trecho que é, na verdade, um Teilim. Esse Teilim seria o Teilim 51, quando Natan a Navi chega para Davida Meller e conta uma história para Davida Meller. Natan a Navi conta uma história para o Davi e pergunta assim para ele, julga este caso. Davida Meller, ele escuta atentamente essa história e depois ele julga essa história e esse caso. Aí Natan chega para Davida e fala, este caso que você julgou é exatamente você. Esse homem que você julgou é você. Qual que é a história que Natan contou para Davida Meller? Tinha uma vez um homem muito rico, que ele tinha muitos e muitas ovelhas, muitos cabritos, um rebanho muito grande. Veio uma vez um dia uma pessoa comer na casa dele. Ele queria pegar um dos cabritos, um das ovelhas e fazer uma refeição para essa visita. O que ele fez? Ele foi para o vizinho dele, que era um homem muito pobre, que tinha só uma ovelhinha. E esse homem rico pegou essa ovelhinha desse homem pobre, que era o único sustento dele, e preparou ele para a visita. Natan pergunta para o Davi, qual você acha que deve ser o julgamento deste homem rico que pegou daquela ovelha do homem pobre? Davida Meller falou, que crueldade, este homem rico, ele deve morrer, porque ele pega a única ovelhinha que ficou para esse homem pobre, quando ele tinha tantos e tantos por ser um homem tão rico. Natan a Navi chega para o Davi e fala, você é aquele homem, você é o rei do povo de Israel, você podia casar e você estava casado com muitas mulheres. Naquela época, os reis podiam ter várias esposas. E você foi lá e pegou a única esposa do Uri, você mandou ele para a guerra, ele foi morto e depois você pegou a esposa Batshava. Então, você trouxe o julgamento para a sua própria história. Davi da Meller, na sua humildade, ele recebe isto e ele fala, ele fala para Hashem, Hashem, eu pequei perante você. E ele faz chuva. E esse teilim, a gente fala todas as noites antes de dormir, como se fosse um mini Yom Kippur, um pequeno Yom Kippur, para a gente pedir perdão para Hashem. Por que que foi dessa forma? Por que que Natan não chegou para o Davi e falou para ele, você fez tal e tal coisa, você precisa fazer chuva? O mesmo Davi da Meller, que era tão humilde, poderia ter reconhecido o que fez errado e fizesse chuva dessa forma. Mas aqui nós temos uma lição para a gente. Nós somos os próprios juízes de nosso comportamento. Hashem traz um cenário para a gente. E esse cenário parece que é do outro, mas a verdade é um reflexo da nossa história. E da forma como a gente vai julgar essa história, assim nós seremos julgados. Não pelos outros, mas por nós próprios. Nós mesmos estamos trazendo a justiça e o julgamento para a nossa vida. Então, quando a gente vai olhar para o outro, e a gente está julgando a forma como ele se comporta, a gente tem que lembrar que estamos trazendo julgamento para nossas vidas. Então, a gente sempre deve julgar para o bem. Na Ética dos Pais, está escrito, Não julga o seu amigo até você chegar no lugar dele. Bim komo seria no seu espaço, no seu lugar. Quando você vai ter a sua personalidade, a sua educação, os seus desafios, você vai estar no lugar dele, aí você pode julgar. A gente sabe que a gente nunca vai chegar no lugar do outro, porque a gente é, nós somos nós e ele é ele. E ele tem a vida dele, as características dele, as situações dele, e a gente não tem como julgar. A gente pode pegar esse Paisuc e interpretar de outra forma. A gente colocando a pausa em diferentes lugares desse Paisuc. Altadun, não julga. Et Haverha, a seu amigo, você pode falar da seguinte forma. At, você está julgando, não julga a você mesmo. Haverha, seja seu amigo, seja bom com você mesmo. E traga julgamento positivo para os outros, porque dessa forma, você está trazendo você mesmo para seu lugar. E você será um Ed, você vai ser a testemunha de que você mesmo pode julgar para o bem. E quando você julga o próximo para o bem, você estará julgando a você mesmo também para o bem. Assim como Nathan trouxe essa história para David Ameler.